Ovo, ovo, ovo querido quer aqui me apresentar Sou Manu é consciente e hoje eu e minha esposa vão me informar Que o mar da escravidão ainda existe e precisamos acabar E aí uma das colegas do grupo falou, não é interessante, eu conheço um sanfoneiro E a gente vai levar essa mensagem através da música Se não ficar de olho aberto, cairá na cilada da seta Sou Manu é consciente e meu homem é conscientizar E você fique ligado, o gato está a rondar E se ele aparecer, é só você denunciar Eu estou muito feliz por agora poder compartilhar Com meus colegas de trabalho, alunos e comunidade Desta riqueza que nós aprendemos aqui durante esta semana Uma coisa eu tenho a dizer, minha responsabilidade aumentou Diante dessas situações que não eram desconhecidas Mas que viviam assim meio dormindo E agora de repente deu-se um... e ela acordou Com as palestras que houve, nós certamente levaremos para a escola essas informações E teremos toda uma responsabilidade de estar multiplicando na verdade na escola Para que os nossos alunos possam também ser multiplicadores E quem sabe possamos estar pelo menos não erradicando Mas tentando amenizar essa problemática que assola ainda o nosso Maranhão O trabalhador informado tem muito menos chance de cair num trabalho escravo A gente sabe que as condições de trabalho no campo são bastante degradantes ainda Tudo mais, mas assim, pensando em combate ao trabalho escravo Tem algumas coisas muito simples que a informação pode resolver Ele conseguir se munir de algumas precauções antes de sair para trabalhar Quando o trabalhador é recrutado, ele é aliciado na verdade, que esse é um crime Ele começa o processo de endividamento Enfim, aliciador ou gato é aquele que vem buscar o trabalhador Que oferece essas oportunidades de emprego em outros estados, em outras cidades, nas fazendas A quarta coisa que a gente precisaria então É que vocês desenhassem onde vocês acham que aqui em Bom Jesus ocorre esse aliciamento Então, esse processo de endividamento começa desde a hora que ele sai Muitas vezes o gato ou o próprio fazendeiro Ele já adianta algum dinheiro para aquele trabalhador Então, a gente está precisando de pessoas assim, capacitadas, como você pode trabalhar Fonte, contente, e a gente paga bem A situação é resolvida Nossa filha está passando fome, aí é que eu brigo Mas mulher, ele vai me contar Olha, homem, eu não quero saber Você se vira Aí eu posso até incrementar, dizendo que eu vim falar de umas histórias de uns trabalhos Ele tem que arrumar E ele vai, tá, pois eu vou Não, aqui no Maranhão, o que não falta é trabalho nessas fazendas Pois é, é isso aí, aí eu digo pra ela, né O professor de matemática poderia estar levantando, fazendo um levantamento estatístico De quantas, de quantas situações de trabalho escravo tem no Maranhão ou no Pará e tal Incluindo toda essa região Eu coloquei também o teatro de rua, o teatro invisível Que você faz e chegue a porta Quer dizer, a gente vai chegar aqui, falar sobre trabalho escravo E propor, e aí, como é que a gente vai botar isso na sala de aula? E eles vão escolher o que eles vão fazer? Eu escolho Entendeu? Aí, na volta, tu volta, meu amigo Tu volta no meu cabelo Arruja um chapéu rasgado pra voltar com ele Nossa, que pariu, vai Eu vou te ajudar a arrumar esse figurino Conseguir esse figurino, vou te ajudar Nós vamos anotar E a gente vai procurar O que eu tenho que trazer, eu vou anotar e trazer Tira os anéis, as duas Tira tudo, tu não pode ficar bonito Não sabe quando eu passei na casa de uma tessinha Não sei se eu tava dizendo, falando o negócio do direito, não sabe? E agora eu prego na minha direita O que disse que ia ser direita Eu amo E aprendendo se eu sou o que eu falo Eu vou A esperança de um mundo melhor De grito e de sincessão Atragilorias para a sua vida ou o seu lar Conheça e lute pelos seus direitos E grite para todo mundo Trabalho escravo, nem cristal E agora eu vou te ajudar E agora eu vou te ajudar E hoje o tema que nós vamos trabalhar é migração de trabalhadores do sul do Piauí Está no ar O programa Conscientizar para Transformar Produzido pela equipe de professores da rede estadual e municipal Participantes do curso Escravo Nem Pensar Programa Escravo Nem Pensar Procure no sindicato dos trabalhadores rurais No sindicato dos professores Procure na igreja católica Procure informações O programa tem como objetivo Levar até vocês informações A respeito do trabalho escravo no Brasil Sobretudo nos estados do Piauí e do Maranhão